Eu vou consultar aqui, peraí, foi Léo Ferreira, vou ver o número dele aqui, ele comprou 40 números, Léo Ferreira, peraí João, peraí, a ligação tá ruim, tudo bem Léo, você comprou a ação da moto da R1 do Alô Patrão? Sim, comprei, comprou, tá acompanhando o sorteio? Não, pois é, sua cota foi premiada E aí, você comprou quantos números, você lembra? Se eu não me engano, acho que foi 40 números, né, e um deles foi premiado, a cota noventa e oito cinco oito meia E aí, ficou feliz? Estava esperando ou só comprou e deixou pra lá? Não, não tava esperando, que boa notícia Que bom, né? Já tem, já sabe se vai querer a moto ou se vai querer o cinquentão no Pix? Não sei, eu dou uma pensada pra ver Pensar um pouquinho, né? Vem de imediato assim, né, inesperado? É verdade, tem que pensar um pouco, né? Beleza, daqui a pouco o Mike entra em... Ó, o Mike tá perguntando Não consegue ver não E o Leon? Oi? Você é motorista de caminhão? É, sim, é só, ele é telemaco Sim, ele é de telemaco, Borba Tá de telemaco? Isso Eu tô falando de telemaco, Borba, tá lá aqui agora Ele é motorista? É, que bom É motorista, diz ele Tem caminhão? Você tem caminhão? É, tem o Scania Tem o Scania Opa, parabéns Vem aí que você me tinha pego Fala com ele, Borba Tá bom? Ele já falou, né? Vai pensar o preço, tá? Não, beleza, Léo Obrigado aí, Léo Obrigado, Léo, ele ter acreditado aí Parabéns, você foi o ganhador da cota da... Com a cota 98586, parabéns, tá bom? Levou? Beleza, obrigadão 20 milupis Caso não queira roda, 50 milupis, tá bom? Tá, beleza, vou dar uma pensada Isso, você vê aí, Léo Daqui a pouco eu vou te chamar por outro número Que esse aqui eu quase não olho, tá? Vou te mandar um oi por outro número E aí quando você decidir, você fala com a gente, tá bom? Tá, beleza Obrigada pela confiança E parabéns Tá, obrigadão, Léo Tá, falou, tchau 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 Tchau